Destaque final de Raquel Chirazade. De janeiro até agora o governo já arrecadou impostos mais de um trilhão e meio de reais. Eis uma área em que o Brasil é recordista, tributação. A nossa é uma das mais altas, é das mais altas entre os maiores arrecadadores de impostos do mundo. No entanto, em matéria de retorno de impostos, em forma de serviços à população, nós somos o último país do ranking. Em comparação ao que pagamos em tributos, os nossos serviços são os piores, a nossa qualidade de vida é a mais baixa, o nosso índice de desenvolvimento humano o mais vergonhoso. E entre os piores serviços, o mais terrível é talvez a saúde pública. Um estudo do Conselho Federal de Medicina mostrou que 93% dos entrevistados consideram o SUS ruim ou péssimo. 18% deram nota a zero para o Sistema Único de Saúde, o mesmo SUS louvado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não se sabe se num acesso de cinismo ou de total desinformação, em 2010, Lula foi a público em Pernambuco afirmar que o SUS era uma maravilha, palavras do ex-presidente, e que dava vontade de ficar doente para usar o sistema público. Quando teve oportunidade, no entanto, o ex-presidente não recorreu aos cuidados do SUS, não. Ele correu e foi para o Hospital das Elites, o sírio-libanês, assim como fez a presidente Dilma Rousseff, que jamais se arriscou a usar o serviço público de saúde, que é um verdadeiro atentado à dignidade dos cidadãos. O SUS só é ruim porque é destinado ao povo, porque dele não fazem uso aqueles que deveriam gerí-lo com competência, com seriedade, com decência. E apesar do chororô do governo por mais impostos, mais CPMF, mais recursos, não faltam verbas para a saúde, não. Segundo o Conselho de Medicina, nos últimos 12 anos, que correspondem exatamente à era petista no poder, o governo deixou de usar quase 200 bilhões de reais que foram reservados para a saúde pública. Pelo visto, sobra dinheiro. O que está faltando é vergonha na cara. O que está faltando é vergonha na cara.